O aumento de 13% no preço médio do óleo diesel nas refinarias da Petrobras foi por causa do reajuste mensal da Agência Nacional do Petróleo. O aumento já está valendo, os postos, inclusive, a maioria deve ter repassado, porque é um aumento expressivo e a margem do diesel, principalmente, é uma margem espremida, o posto não tem como absorver esse aumento. Com isso, os caminhoneiros não conseguem manter o mesmo valor do frete. Durante uma reunião entre o governo e a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, na terça-feira, ficou decidido que o reajuste sobre a tabela de preços mínimos do frete rodoviário pode chegar a até 6,24%. O valor vai depender da distância e do tipo de mercadoria que é transportada. A decisão foi tomada às pressas depois de rumores de que uma nova paralisação da categoria poderia acontecer no próximo fim de semana. Nivaldo é comerciante e tem sofrido com o preço caro dos fretes dos produtos que compra para trabalhar. Qualquer aumento que tiver no frete, esse valor vai ser agregado no produto que a gente comercializa. Então, quem vai ser penalizado é o consumidor final, não tem outro jeito. O sindicato dos caminhoneiros de Goiás nega a possibilidade de uma nova paralisação nas estradas, mas a categoria ainda está insatisfeita com a falta de fiscalização da tabela de frete por parte da agência reguladora. O problema que está existindo hoje, infelizmente, que as empresas sem a fiscalização não estão obedecendo essa tabela do frete. Está difícil para o caminhoneiro.